Oi meninas, boa tarde, tudo bem? Postei uma fotinha no feed, algumas de vocês viram, quem não viu corre lá e dá uma curtida, dá uma moral, né? E eu vim aqui, gente, pra indicar o trabalho do Fred. Gente, ele fez as fotos pra gente aqui do estúdio. Ele é um amor de pessoa. Que ser humano, gente? É, porque algumas pessoas têm dificuldade, é mais travada pra foto e ele é surreal. Ele parece que não existe, não. Além de ser super engraçado e descontraído, né? Entrega as fotos super rápido, trata a foto de uma forma que fique natural, não fique aquela coisa forçada, sabe? E eu amei. Aí, gente, eu e as meninas ficamos super satisfeitas, sabe, com o trabalho dele. É, uma cliente minha me indicou. E assim, surreal, gente. Façam. Se você é profissional da área ou trabalha com outra coisa, igual eu tenho várias pessoas que me seguem aqui, que é design de sobrancelha. Gente, isso dá um ponderamento no perfil da gente, fica mais profissional. E o preço dele é muito top, gente. Nossa, eu paguei, assim, super barato por uma produção incrível. Que ele trouxe tudo aqui pro estúdio, equipamento, tudo de primeira, sabe? E ele tem, assim, um carinho muito grande. Você vê que a pessoa gosta do que faz, sabe? Então tá ficando aí pra vocês essa indicação, que eu gostei muito. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto